Fala galera do Magic Row, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês 4 mágicas que vocês podem fazer na escola, no colégio com materiais que você tem ali na sala de aula ou que você pode levar pra sala de aula mas antes de começar esse vídeo não esqueça de deixar aquele like se você não é inscrito já se inscreve aí pra receber os próximos vídeos que a gente tá preparando mais vídeos de mágicas pra vocês fazerem aí no dia a dia pros amigos de vocês, mágicas mais simples até mágicas mais avançadas então se inscreve aí e ativa as notificações pra vocês receberem os próximos vídeos vamos pras mágicas Música 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 Para fazer essa mágica você vai precisar de uma nota, ok? e de uma moeda escondida na sua mão, tá? eu uso a moeda de 10 centavos porque ela é a menorzinha, ok? mas você pode usar a moeda que você quiser você vai pegar a nota antes de fazer a mágica já dobra ela dessa maneira assim, ó já deixa ela dobrada uma vez porque na hora que você for fazer a mágica fica mais fácil de dobrar porque ela já vai estar com as dobrinhas e tal dobrou uma vez, depois você desdobra só pra deixar mais fácil e a mágica tá pronta, a moeda escondida nota você vai cobrir aqui, ó na hora que você colocar a mão em cima da nota aqui você já coloca a moeda e na hora que você deitar e for dobrar primeiro essa dobra da frente aqui ela já vai cobrir a moeda você vai estar bem livre pra fazer a dobra e deixar desse jeito aqui, ok? o resto é apresentação porque o peso da moeda vai fazer com que a nota não caia, ok? a moeda tá lá dentro, dá pra ver? a moeda lá dentro e ela equilibra a nota então você pode até brincar assim depois só toma cuidado pra ninguém ver desse ângulo aqui alguém que estiver atrás de você e na hora de devolver a nota ou de mostrar a nota você segura dessa maneira e na hora que você fizer isso você deixa a moeda cair na sua mão e entrega a nota pra pessoa e você vai dar pra fazer esse próximo número, essa próxima mágica esse próximo truque eu preciso que você aí na sua casa pegue duas canetas, ok? pausa esse vídeo vai lá pegar duas canetas pegou duas canetas? segura elas dessa forma aqui deita elas encosta uma na outra e faz bastante força cuidado pra não escorregar e machucar sua mão, ok? faz bastante força mas se concentra pra não escorregar as canetas e se machucar faz força assim não precisa se matar também é uma força normal assim e olha só nesse momento eu vou colocar dois imãs no meio das suas canetas e na hora que você quiser desgrudar continua fazendo força mas na hora que você quiser desgrudar você não vai conseguir porque eu coloquei dois imãs aí no meio das suas canetas olha só no 3 1 2 3 tenta desgrudar é muito difícil é muito legal isso não é mágica isso é alguma coisa de física sei lá não sei explicar pra vocês mas é muito legal faz mais uma vez aí você vai perceber que é difícil parece ter um imã mesmo grudando as duas canetas muito legal pra você fazer na escola esse truque aqui 7 de copas e as de paus as de paus e o 7 de copas se eu pegar o 7 de copas e colocar atrás da minha cabeça que carta fica na minha mão? as de paus óbvio que não porque o as de paus tá atrás da minha cabeça e aqui o tempo todo tava o 7 de copas vamos fazer mais uma vez? vamos colocar então o as de paus lá atrás da minha cabeça que carta fica na minha mão? o 7 de copas não o 7 de copas atrás da minha cabeça gente na minha mão o tempo todo tava o as de paus como que ele ia estar atrás da minha cabeça quer aprender essa mágica? deixa um like aqui e vamos pra explicação e vamos lá a próxima a próxima a próxima a próxima a próxima Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto